Você aí, quer montar o seu planner, mas não sabe como, nem como decorar ele? Vem comigo que hoje eu vou montar o meu planner de outubro com vocês! Oi, oi, oi galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Débora Buenotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com amigos, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. O vídeo de hoje, sim, é mais um vídeo que eu amo fazer, que é de planner. Gente, sério, eu amo fazer meus planners, assim, a capa, a parte inicial, porque o resto... Mas, enfim, vamos lá que hoje nós vamos fazer o planner do mês de outubro. O mês de outubro tem três datas, que são diferentes do normal do resto do ano. O Halloween, o dia dos professores, que é o aniversário do meu pai também, e o dia da criança, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. São três dias, assim, mais diferentes. Mas, eu vou fazer baseado no Halloween esse mês, porque, tipo, é o que mais chama atenção no mundo, né? Que é o Halloween e não sei o que, então eu vou me basear no Halloween pra fazer. E as cores que eu vou estar usando são amarelo e laranja. Eu não vou usar uma só, porque caneta não tem amarela, e aí, né, complica a coisa. Então vai ser essas duas corzinhas que eu vou usar, tanto amarelo, tanto laranja, que já estão até separadas pra mim fazer. E também um aplicativo que você tem no celular ou, enfim, no seu notebook, que eu vou usar também, que é o Pinterest, que sim, eu vou usar umas imagens de lá. Vou até deixar aqui embaixo a minha pasta, que vai ser a pasta em que eu tenho lá as minhas inspirações pra mim montar meu planner. Enfim, vamos lá, vamos começar. Então, galerinha, aqui vai ser a capa de dezembro. E como vai ser mais... tá sendo sagrado nos últimos vídeos, eu vou usar uma folha pra fazer a capa, porque eu acho que vai ficar mais prático. Até porque aqui acabou o mês. Aí aqui eu vou fazer a capa bonitinho, escrito outubro, com alguma coisa desenhada, talvez uns fantasmas, uma abóbora, não sei ainda. Mas eu vou me inspirar no Pinterest pra mim conseguir achar uma imagem que vai representar direitinho. Eu salvei muitas imagens de outubro, do início do mês e tal, mas eu não sei ainda como eu vou usar, então... Gente, eu achei a imagem que eu acho que eu vou usar, vou deixar aqui na tela pra vocês. E assim, ela é difícil, mas lembra um mês passado que eu fui falar que o desenho era difícil? E olha como que ele ficou lindo. Então, eu espero que esse mês também fique bonito. E eu tenho aqui pra me ajudar que o meu lápis, pra mim, conseguir fazer bonitinho o desenho, ou os desenhos. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar isso aqui, porque isso aqui não é da folha do caderno. É grande. Vamos lá, vamos começar. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Ser retas, pra mim saber onde vai ficar retinho Cada coisa, agora, se vai dar certo Não sei Tchau Tchau Então, galerinha, ficou assim Cara, olha isso Que coisa mais lindezinha Amei, amei, sério Agora vamos ver se eu vou usar E daí eu vou colocar meu humor naquele dia, né Se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô... Enfim, como eu fiquei naquele dia E agora, nós vamos começar o planejamento diário Vou escrever planejamento diário aqui E aí, depois eu vou começar a fazer o planejamento diário Vamos lá Então, galerinha Eu só vim aqui agora É que, assim, eu esqueci de falar O que eu vou colocar no meu planejamento Vai ter a hidratação Que no caso seria a água As notes As tarefas E os hábitos E eu vou escrever uma parte com amarelo Uma parte com laranja E eu vou colocar no meu planejamento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se já bateu os 500, rumo aos 600. Me siga nas minhas redes sociais também, que estão aqui aparecendo. E é isso, minha gente. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.